O Direto ao Ponto da próxima sexta-feira está imperdível. Nós vamos conversar com o advogado e professor Sálvio Dino Júnior, que acaba de lançar o livro Responsabilidade Política, Destituição de Governos e Democracia. O assunto você já sabe, política. Fique ligado. É sexta-feira, a partir das 10h30 da manhã, aqui na TV Assembleia. Espero por você! Transcrição e Legendas Pedro Negri